Mas afinal, como é que você pode incluir um dependente em sua declaração de imposto de renda de forma segura, sem nenhum receio de que poderá ser questionado para poder te orientar? Eu estou projetando aqui o próprio sistema da declaração de imposto de renda, onde eu vou apontar para você como você pode escolher de forma segura e sem erro nenhum, pois esse erro pode levar a sua declaração para a malha fina do imposto de renda. Vamos lá comigo para entender todos esses detalhes? Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. Assim você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Vamos lá, vamos falar aqui sobre dependentes. É um problema, dependentes, várias pessoas acabam errando na declaração de imposto de renda. Eu vou te passar aqui uma forma muito prática e objetiva para não ter esse erro. Entrando no programa da declaração de imposto de renda, você vai entrar aqui no item dependentes. Vamos aqui, eu já tenho aqui, inclusive, um dependente aqui lançado de um outro vídeo que eu gravei, mas vamos lançar um outro dependente aqui. Vamos puxar essa informação aqui para lançar um novo dependente. Clica aqui em novo e você vai escolher. Primeiro ponto para não errar em sua declaração é escolher o dependente. Aqui tem a relação, é só seguir essa relação com a leitura com calma e tranquilidade, assim você não errará. Primeiro item aqui, companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de cinco anos, ou então a sua esposa ou esposo. Agora nós temos aqui o item 21, que é filho ou enteado de até 21 anos, você pode incluir em sua declaração de imposto de renda. Quando o filho ou enteado está cursando uma escola de nível superior ou até mesmo uma escola técnica de segundo grau, você pode tê-lo com até 24 anos como seu dependente. Um dependente ou quer o seu filho ou enteado. E tem também a situação que é o código 23, filho ou enteado em qualquer idade, quando incapacitado fisicamente ou mentalmente para o trabalho. O item 24 é irmão nato ou bisneto sem... Desculpa aqui, ó. O outro item aqui é o item 24, que é irmão ou neto ou bisneto sem arrimo dos pais, do qual o contribuinte detém a guarda judicial de até 21 anos. E o outro item 25, irmão ou irmã, neto ou neta, ou bisneto ou bisneta, sem arrimo, sem sustento dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando o nível superior. Cursando o nível superior. Irmão ou irmã, neto ou neta, bisneto e sem arrimo dos pais, sem sustento dos pais, do qual o contribuinte detém a guarda judicial em qualquer idade, quando... Vamos entender aqui, ó. Quando incapacitado fisicamente ou mentalmente para o trabalho. Então você pode incluir independente da idade. Agora tem outro item, pais, avós e bisavós, que no ano de 2020 receberam rendimentos tributáveis ou não, de até, ó, tributáveis ou não. Então conta aqueles rendimentos que tem de aluguel, de uma aposentadoria, e também aqueles rendimentos de caderneta de poupança. Se o pensionista, ou até mesmo o aposentado, estiver recebendo um rendimento isento e não tributável, deve ser computado nesse valor. R$ 22.847,76, que é aquele rendimento mensal de R$ 1.903,98. Até este limite, você pode declarar imposto de renda como dependente. Seus pais, avós, bisavós, que em 2020 receberam esses valores. Menor pobre de até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque, e do qual detenha a guarda judicial. Você pode ter, inclusive, um menor, que você possa cuidar dele, possa educá-lo, possa ajudar a sustentar a sua alimentação, a sua escola, mas se você não tem a guarda judicial, não pode ser incluso com o seu dependente. Pessoa absolutamente incapaz da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Então, são esses itens que você pode incluir como dependente. Tem pessoas que colocam, mas eu posso colocar a minha sogra. Será que tem sogra aqui nesse meio? Será que tem alguma pessoa que se enquadra dentro dessa situação? Este é o crivo que você pode dar na sua declaração de imposto de renda para não errar, para não cair na malha fina do imposto de renda, para não ser prejudicado, para não ter dor de cabeça, para evitar problemas com o leão. Agora, comenta aqui o que você achou desse conteúdo. Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixa uma informação aqui embaixo, um comentário. Foi útil. E se você acha que esse conteúdo pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.